Salve galera, beleza pessoal? Esse vídeo aqui vai ser um tutorial ensinando vocês a fazer o mapa do seu jogo no Scrap Mechanic. Talvez você não saiba, mas o mapa de cada jogador ele é único, ele é gerado aleatoriamente na primeira vez que você entra no jogo. Só que o jogo não tem um mapa, portanto o valor desse mapa ele é inestimável, tanto pra salvar sua pele quando você se perdeu da sua base, ou então pra encontrar algum local interessante por uma nova aventura. Não é difícil fazer esse mapa aqui, mas tem uma série de passos que tem que ser seguidos exatamente daquela forma. Eu vou fazer o vídeo de forma bem devagar pessoal, se você não entender algum momento, é só dar pause no vídeo, voltar e ver o que eu fiz. Mas não tem mistério, é só ter atenção. Se mesmo assim você não conseguir, deixa um comentário no vídeo que eu vou tentar te ajudar. Mas antes da gente colocar a mão na massa, eu acho e eu espero que esse vídeo aqui chegue a muitas pessoas que ainda não conheciam o meu canal. Se você é uma dessas pessoas, não deixe de dar uma conferida no canal, tem vários materiais interessantes, tanto de Scrap Mechanic como de outros jogos, várias séries legais, eu tenho um conteúdo aqui que eu crio com muito carinho, eu gostaria que você conhecesse, e se você gostar, você já aproveita pra se inscrever, entra pra família e me dá aquela força, ok? Então dá uma olhadinha, se você gostar, você fica por aqui. Ok galera, então vamos começar. Não é tão difícil assim, é só prestar atenção. Vamos lá. Perfeito pessoal, a gente vai precisar fazer o download de dois arquivos cujos links estão na descrição do vídeo. O primeiro deles é um programa, é o AutoHotKey, que é um programinha de macro bem simples, bem pequenininho. A gente vai fazer o download dele, depois a gente vai instalar, mas a gente também tem que baixar o macro, o programa que vai fazer esse mapa pra gente. O link tá na descrição também, e pra baixar a gente vai clicar em Code e em Download Zip. Os dois arquivos já estão na minha área de trabalho, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o arquivo RAR, e vai ser tirar aquela pastinha que tem ali dentro e colocar ela no desktop. Ela já tá aqui, e vocês podem ver que os arquivos todos estão aqui, inclusive a macro que vai fazer o mapa pra gente. Dentro dessa pastinha HTML é onde vai ficar o nosso mapa depois. Agora a gente vai instalar o AutoHotKey, a instalação é super rápida. Depois que vocês fizerem esse processo, podem desinstalar ele numa boa, ele vai ser utilizado somente pra fazer o mapa. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai a Steam, vai entrar na página do nosso jogo, e vai nas propriedades do jogo, justamente pra poder abrir a pasta do jogo. Dentro da pasta do jogo, a gente vai entrar em Survival, depois em Scripts, depois em Game, e aqui a gente vai procurar um arquivo chamado Survival Game. Esse é o nosso arquivo original. Portanto, eu vou modificar o nome dele pra que eu saiba qual é o arquivo original. Perfeito. Ele tá salvo, ele tá reservado. Agora eu vou lá naquela pastinha que a gente baixou antes, e aqui também tem o arquivo Survival Game. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou copiar pra pasta do nosso jogo. Portanto, eu substituí o arquivo, mas ao mesmo tempo eu mantive o original. O próximo passo, pessoal, é a gente abrir a pasta onde está o Save Game do nosso Scrap Mechanic, justamente pra fazer o backup e ficar mais seguro. Pra isso, a gente vai entrar no nosso Drive C, o Drive do Windows, entrar em Usuários, o nosso usuário. Depois a gente vai entrar em AppData, Roaming. Depois a gente vai procurar uma pastinha chamada Axolot Games. Dentro dessa pastinha estão os nossos Save Games. O Save Game que a gente usa é esse primeiro, o Scrap Mechanic. Eu vou fazer uma cópia dele, que vai ser justamente o backup. Foi essa cópia 3, só já tem alguns backups feitos, como vocês podem ver. Eu vou renomear agora essa pastinha aqui, pra saber que ela é o meu save atual. Beleza, entramos no jogo. Vamos em Opções. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o FOV em 90. Depois, pessoal, a gente tem que colocar o Display Mode, prestem atenção, em Borderless Windows, ou Janela Sem Borda. Mas é muito importante aplicar essa configuração. Resolução Full HD 1920x1080. Opções Gráficas coloca absolutamente tudo no mínimo. O que é fundamental é desligar o Depth of Field. E a única coisa que a gente vai deixar no alto vai ser justamente a Draw Distance, que é a distância que a gente enxerga, vamos dizer assim, os detalhes do jogo. Isso vai ser importante pro nosso mapa, ok? Então assim, tudo no Low, importante mesmo. Depth of Field off e Draw Distance no máximo. Entra no seu jogo e a primeira coisa que a gente vai notar vai ser que os gráficos estão bem mais simples. Essa é a nossa nova base, a base que a gente começou a construir, não terminamos ainda, estamos longe disso. E agora, pessoal, não importa onde você vai estar, a gente tem que parar em algum lugar, mas realmente os gráficos estão bem mais simples. Ainda assim o jogo é bonito, né? Eu gosto desse jogo. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, olha só, a gente tem que esvaziar a nossa barra de itens, tá? Não se preocupe em perder nada, pode jogar as coisas no chão, porque depois a gente vai reverter o save, o save antigo vai voltar, então você não vai perder nada. Aperta a tecla Enter pra poder abrir esse menu aqui e vai digitar barra God, justamente pra gente não morrer durante o processo, e barra Day, que é pra que a luz do dia fique durante todo o processo e as imagens fiquem todas iguais. Sem fechar o jogo, volta pro desktop com Alt Tab, abre aquela pastinha que a gente baixou e dá dois cliques no arquivo Make Map. Isso vai fazer carregar essa macro no programa que a gente baixou também e instalou o Auto Hot Key. Agora a gente retorna pro jogo. Quando retornar, a gente aperta no teclado Shift mais F1 ao mesmo tempo. Isso vai iniciar a macro. Agora, pessoal, depois que ele começa esse processo, vai levar mais ou menos uns 35 minutos fazendo o mapa, e você não pode tocar nem no teclado, nem no mouse. O computador tem que ficar interditado sem ninguém mexer. O que a macro tá fazendo? Ela tá jogando coordenadas pra dentro do seu jogo que fazem com que o seu personagem apareça em uma altura super alta em diferentes pontos do mapa. Cada vez que ele aparece, ele tira uma foto do cenário e ao final ele vai pegar todas essas fotos e montar um enorme quebra-cabeça que vai ser o seu mapa. E é justamente por isso que você não pode mexer no teclado nem no mouse, porque depende da visão que o seu personagem vai ter no jogo, o mapa tá correto no final do processo. Um pequeno detalhe, antes da gente começar a fazer o mapa, se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA e usa o GeForce Experience, o atalho pra você entrar no GeForce Experience é Alt mais Z. Acontece que esse atalho é o mesmo atalho que o Scrap Mechanic usa pra esconder o HUD do jogo. Pra que o mapa fique perfeito e sem o HUD na frente, você precisa trocar a tecla do atalho do GeForce Experience. Como eu não uso o GeForce Experience, não tem problema nenhum. Se você não tem uma placa de NVIDIA ou não usa, o GeForce Experience não precisa fazer nada. Isso é só pra quem usa esse programa. Então é bem importante mudar essa tecla pra não dar conflito. Justamente por ser um processo bastante demorado, cada vez que você faz ele, faça com calma. Tenha muita atenção pra que você tenha escolhido todas as opções da forma correta. Na primeira vez que eu fui fazer pra mostrar pra vocês, eu esqueci de aplicar aquela configuração gráfica de janelas sem bordas e o meu mapa ficou tudo preto, tá? Lembrando, se o mapa de vocês ficar todo preto, provavelmente a causa foi essa. Vocês não aplicaram o modo de janela sem bordas, ok? Então muita atenção, muita calma, que no final, apesar de demorar bastante, vai dar tudo certo e vocês vão ter o mapa. E quando o processo estiver terminado, vai aparecer uma mensagem dizendo MapDone, é só dar OK e era isso. Tá pronto. Ok, pessoal. Agora o mapa tá pronto. É só a gente entrar na pastinha onde tinha o script, entrar em HTML e chamar esse arquivinho aqui que vai abrir no teu browser, que é o Index. Tá aqui o mapa. Esse aqui é o mapa atualizado, que eu fiz agora, portanto, ele já vai ter a nossa nova base, né? Fica mais ou menos aqui, exatamente aqui, olha só. A nova base. E é isso, pessoal. Só agora aproveitar, no momento que você se perder, você pode utilizar esse mapa pra poder achar de volta o caminho pra sua base. Então, dá uma olhadinha por cima aí pra imaginar alguns lugares legais que valem a pena explorar. E depois que o mapa tá pronto, pessoal, a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui. Essa pastinha aqui é a pastinha onde tá o teu mapa, tá? Não deleta ela. Guarda ela num lugarzinho, bota ela no cantinho do desktop, onde você preferir, no caso, né? E, pessoal, eu vou abrir aqui agora aquelas duas pastinhas que a gente trabalhou antes. Primeiro, a pasta do save do jogo, né? O que eu vou fazer? Eu vou deletar isso daqui. E aquela que eu fiz aqui, que eu botei o nome de antes do mapa, eu vou tirar isso aqui e vou deixar assim, ó. Perfeito. Backup feito. A gente tá com o save anterior, essa brincadeira que a gente fez, antes de eu jogar os itens no chão, antes de eu tirar as fotos do mapa e parar o nosso... Porque o meu personagem, quando terminou as imagens do mapa, ele ficou parado no meio do nada, lá no meio da água e tal. Nem sei onde é que ele ficou. Então, a gente tá com o save antigo agora, que é o save anterior a gente fazer essa brincadeira. E a gente também tem que entrar na pasta do jogo, que tá aqui, e pegar esse arquivo em survival game. Eu vou deletar ele. E eu vou pegar esse survival game original aqui e vou renomear ele da mesma forma que tava o outro. Olha só. Ok. Fecha isso aqui. O jogo tá intacto, original, sem nenhum problema. Inclusive, o save tá anterior. E o nosso mapa tá pronto pra gente poder utilizar logo aqui. Perfeito, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado certo o mapa pra vocês. Não esqueçam de aplicar as configurações de vídeo quando vocês selecionam a janela sem borda, porque se vocês não fizerem isso, o mapa de vocês vai ficar todo preto. Se o mapa ficar todo preto, é porque vocês não aplicaram corretamente o modo de vídeo. Ok? E não esquece de deixar o like no vídeo, quem puder compartilhar o nosso canal, esse vídeo aqui, eu agradeço muito. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra conhecer, dá uma olhadinha nos vários vídeos que a gente tem, várias séries interessantes, eu acho que você vai gostar. E se você gostar, você já se inscreve, junta a família, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E era isso, pessoal. Deixa um comentário dizendo o que você achou, se você curtiu. Se você tem alguma dúvida também, eu posso tentar ajudar você. Se alguma coisa não deu certo, o tutorial que eu fiz é pra dar certo, tá? E aquela coisa. Com dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, dá pausa, olha com calma e faz passo a passo que não tem erro, tá? O único problema realmente é o tempo que demora pra fazer esse mapa. São, como eu disse pra vocês, acho que umas três vezes já é cerca de 35 minutos, é muito tempo. E não pode mexer no teclado e no mouse enquanto isso tá acontecendo. Beleza? Então era isso. Um grande abraço e até a próxima.